Caldeirão, 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 Paulo O que não pode é tirar um território de Feira de Santana e o prefeito ser omisso. O que não pode é querer retirar um território de Feira de Santana e a Câmara Municipal ser omissa. E aqui estamos, o executivo e o legislativo. O legislativo, independente de colorações partidárias, independente de ideologias partidárias. Temos aqui vereadores de várias siglas partidárias. E todas as siglas partidárias existentes na Câmara Municipal estão aqui. Todas estão aqui presentes. Estão aqui representantes do Centro das Indústrias de Feira de Santana. Representante da Associação Comercial de Feira de Santana. Representante do Clube de Diretores Logistas da cidade de Feira de Santana. A imprensa de Feira de Santana, numa quantidade gigantesca de pessoas aqui presentes. Praticamente todos os representantes das emissoras de rádio estão aqui presentes. Praticamente representantes de todos os blogs e sites da cidade. de todos os jornais aqui presentes. E a imprensa da televisão, que aqui também esteve presente. Já fez imagem aqui. A TV Bahia já esteve aqui presente, fazendo imagens desse encontro. Então, toda a imprensa de Feira, o legislativo, o executivo e os segmentos organizados da cidade de Feira de Santana. Para entregar a vossa excelência, deputado João Dupim, e aos ilustres pares que compõem esta comissão, deputado Luciano Simões, vice-presidente, deputado Jurandir Oliveira, deputado Luiz Augusto, deputado Marquinhos Viana, Ronaldo Carleto, Rosenberg Pinto, Euclides Fernandes, Reinaldo Braga, que são membros também desta comissão, um documento oficialmente de contestação, antecipando inclusive a chegada desse estudo da ceia a esta comissão ou a esta casa, porque entendemos que esta casa é o fórum adequado para debatermos o assunto. Tive até aconselhamentos para entrar com ações preventivas na justiça. Não procedi, porque fiz parte desta casa há oito anos, fiz parte da Câmara Municipal de quatro anos, fiz parte na Câmara Federal, e uma metade de um mandato, quando renunciei para assumir a Prefeitura, respeito o legislativo e acredito no legislativo como a casa apropriada para debatermos as questões. Mas o ofício que entrego neste momento, então o que eu digo é que, no ofício endereçado a Vossa Excelência, o município de Feira ostenta uma posição de destaque no contexto do Estado da Bahia, quer pela sua tradição histórica, política e administrativa, quer pela sua cultura e pelo seu desenvolvimento, quer pelos valores secularmente preservados de hospitalidade, de harmonia e de respeito à autodeterminação de cada município e cada comunidade, especialmente dos nossos circunvisíveis. Em face da recente polêmica dos limites de Feira de Santana, especialmente com o município de São Gonçalo dos Campos, determinei à equipe técnica da Prefeitura de Feira um estudo cuidadoso, criterioso, técnico, deixando de lado paixões políticas, mas buscando a verdade, nada mais do que a verdade. E em cima desta verdade, e seguro do que estou afirmando, o município de Feira está sendo usurpado nesta proposta. E o município de Feira lutará até as últimas consequências na defesa dos seus interesses, sem querer tomar nada de ninguém, absolutamente. Não queremos território de nenhum município, porque queremos bem, respeitamos os nossos vizinhos e convivemos ao longo de 180 anos com harmonia, em paz, e continuaremos a agir desta maneira. Não adianta políticos aparecerem e dizerem que Feira é um município pobre, porque só diz isso quem não conhece Feira de Santana. Só diz isso quem não conhece a Bahia, porque a Feira de Santana é o penúltimo município em arrecadação tributária do Brasil em municípios acima de 300 mil habitantes, mas que é administrado com dignidade e com respeito. E acima da dignidade e do respeito é que todos nós aqui estamos. O deputado Corbett, o deputado Carlos Reilson, os vereadores que já tive o prazer de dominar a todos, as entidades representativas de classe da sociedade de Feira de Santana, à imprensa de Feira de Santana, entregando a V. Exª um documento que, concluindo dizendo, pois neste momento, deputado João Bonfim, entregamos um relatório de limites territoriais do município de Feira de Santana, elaborado pela nossa equipe técnica, em respeito e ao passado histórico da cidade de Feira de Santana. Os municípios filhos de Feira de Santana merecem nosso carinho, nosso respeito e são nossos irmãos. Feira é uma mãe grandiosa. Feira é uma mãe que sabe respeitar a todos. E é a cidade da Bahia, e talvez do Brasil, tirando São Paulo, que mais tem irmãos de outras regiões do país e de outras cidades da Bahia. Mas o município de Feira pertence à Feira de Santana. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão e até a próxima.